Eu apresento pra vocês a Norte 7. Eu disse que eu precisaria de te fazer. Eu não ligo, eu não coloco em minha cama. Eu estou sozinha, eu não vou te fazer. Eu estou vendo que minha sonha é tão triste. Eu estou sozinha, eu estou sozinha. Eu estou sozinha, eu estou sozinha. Eu estamos sob xoho, eu não vou te fazer. Eu estou sozinha, eu não vou te fazer. ave, eu não vou te fazer. Então eu safi de dentro, e eu não vou te fazer. Então eu vou fazer. Eu estou sozinha, eu não vou te fazer. O que é isso? 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 O que é isso?